Sota que atualizou, vai voltar de novo, é seis voltas, né Tim? Seis voltas, nem mais repertório não, meu filho Fiam, vem tudo, vem tudo Vem caramba que chiquita Bota a massa dentro do gô-gô-gô-gô-gô-gô Tá na minha, que me esculachou Olha como o jogo virou Datazinho tá de B&M, peri, peri Chai estourou Cantou com o netinho, show Te avar superou Datazinho vai botar dentro do gô-gô-gô-gô Olha a caceta pra mim Fá Chiquital ou Olha a tua cara, essa nave vem tudo gol Vem a nave chegou, vou te amassar dentro do gol Mas ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Olha a tua cara, essa nave vem tudo gol Vem a nave chegou, vou te amassar dentro do gol Mas ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Olha a tua cara, essa nave vem tudo gol Vem a nave chegou, vou te amassar dentro do gol Vem a nave chegou, vou te amassar dentro do gol Dan Bryan, vai te amassar dentro do gol A tua cara, elas nãoή caffe